No início dos anos 2000, os jornais do Rio de Janeiro passaram a publicar matérias em que falavam sobre um bandido gato, um jovem branco, de classe média e boa aparência, que invadia residências de luxo e cometia assaltos. Esse jovem era Pedro Dom, e ele se tornou bastante conhecido pelos crimes que cometia e pelo fato de que agia, quase sempre, sobre efeito de entorpecentes, o que tornava suas ações ainda mais violentas. Fala galera, como é que vocês estão? Aqui é Joel Paviotti do canal A Iconografia da História, e finalmente a gente trouxe aqui pra vocês o texto, o roteiro e o vídeo sobre o Pedro Dom. O Pedro Dom é um personagem que tem feito bastante sucesso em uma série de determinados filmes que não patrocina a gente, então não vamos falar o nome dos caras, mas poderia, né? Lógico que tem muita licença poética naquela série, e a galera, pô, queria ouvir contada por sua voz, mano, falada por vocês da iconografia da história e tal. E assim galera, muito interessante, tem várias divergências mesmo com a série, apesar de eu não ter assistido ela até a segunda temporada, mas na primeira já dá pra perceber muita coisa. E é interessante também que vocês confiam da gente contar aqui, de querer ouvir da nossa voz o negócio, então eu me sinto muito honrado com isso. Então vai lá, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ajuda a gente no Apoia-se e no Pix, e vamos junto nessa. Edu, roda a vinheta. Pessoal, em 2021, um stream aí que não patrocina a gente, lançou a série Dom, criada por Breno Silveira, e ela foi inspirada na história de Pedro Machado Lomba Neto, conhecido como Pedro Dom. Na época galera, do lançamento, que foi lançado, houve uma polêmica com a família, pois a mãe de Pedro Dom, Lídia Sarmento, e sua irmã Erika Grandinete, vieram a público dizer que não concordavam com a série e que ela alterava a verdadeira história. Chegou até a ocorrer uma tentativa na justiça pra que a série fosse tirada do ar. A gente não vai se posicionar aqui sobre essa polêmica, o que a gente vai contar aqui é a história do Pedro Dom a partir daquilo que foi publicado em jornais e revista, e que nos permite entender um pouco quem ela era. Assim, do jeito que nós fazemos com todo mundo que a gente fala aqui, ou com todos os assuntos que a gente trabalha. A ideia aqui não é fazer um, sei lá, de formação, ou mexer com reputações. A ideia aqui é fazer uma pesquisa de tudo que já tem publicado e verificado, cruzando as suas fontes e dando pra vocês a história como ela foi contada mesmo, né? Obviamente que nem tudo é o que aconteceu e a gente não tem como ter poder sobre toda essa história, conhecer toda ela, porque sempre tem detalhes que escapam bastante. Mas há uma forma bem segura de contar certas histórias, que é a partir da leitura de muitas referências, muitas fontes, cruzando o que todo mundo falou e o que diverge. E aí a gente consegue escrever isso. Então, portanto, a gente vai contar a história do Pedro Dom, como os jornais e as revistas narraram, e a polícia também, a justiça, narraram o caminho desse maluco aí. Galera, o Pedro nasceu em 1981, no Rio de Janeiro. Ele era filho do ex-policial Vitor Dantas Lomba e de Nidia Sarmento de Oliveira, que a gente já citou aqui. Na adolescência, ele se envolveu com o mundo dos entorpecentes e se tornou um adicto de pó, tá, mano? O cara gostava de coca. Para sustentar o seu vício, começou a roubar em itens de dentro de casa para trocar por substâncias ilícitas. Diante da adicção do filho, os pais de Pedro tentaram interná-lo, mas isso não impediu que ele seguisse pelo caminho da adicção e acabasse entrando para o mundo do crime. Pedro Dom se tornou conhecido como o Bandido Gato e passou a entrar em residências de luxo para fazer ação. Bandido Gato, mano, é uma espécie de glamour que a mídia fazia antigamente com certos bandidos da classe média, que eram brancos, muitas vezes loiros, cabelo liso, que é dentro daquele padrão estético que é considerado o padrão de beleza europeu, né, mano? Então, a galera metia essas aí e realmente vendia bastante revista e jornal. Bom, o pai do Pedro era um ex-policial e, segundo reportagens que temos, ele usou várias vezes o seu conhecimento no meio policial para livrar o filho de prisão. De acordo com a matéria publicada pela revista Veja, nos anos de 1970, Vitor Dantalomba, o pai do Pedro, passou a integrar um esquadrão da morte que se formou dentro da polícia carioca. A gente já fez vários vídeos falando desses esquadrões, principalmente do principal dele, mais conhecido dele, que é a Scuderia Lecoque, que eu vou deixar no card aí para vocês verem. E o pai dele fez parte de um grupo que ficou conhecido como 12 homens de ouro da polícia carioca e tinha o objetivo, na cabeça dos caras, de limpar o Rio de Janeiro da criminalidade. Esse grupo surgiu a partir da Scuderia e Detetive Lecoque e grupos de policiais que se uniram para vingar a morte do Detetive Lecoque, né, o falecimento do Detetive Lecoque, que é um dos policiais mais famosos da crônica policial e segurança pública lá do Rio de Janeiro. A gente tem vídeo aqui também e vocês podem acompanhar mais em detalhes. Então, tipo assim, tá vendo como é que a gente vai fazendo os links e as histórias vão sendo contadas, grudadas umas nas outras ou linkadas umas nas outras? Bom, de acordo com a reportagem que nós consultamos, Vitor Lomba acabou sendo expulso da corporação policial da qual fazia parte e chegou a declarar em reportagens que se envolver com o esquadrão foi a pior coisa que ele fez em sua vida. Então ele ficou super arrependido nesse sentido. E foi Vitor Lomba que procurou o diretor Breno Silveira para contar a história do Pedro e transformá-la em série. Ele acabou falecendo de câncer antes mesmo da estreia da série. Segundo a irmã do Pedro, a mãe do Pedro nunca concordou com essa ideia e entrou na justiça para tentar impedir a série também. É bom que a gente deixe colocado isso daqui. Porque elas foram contra a produção desse audiovisual. De acordo com a irmã do Pedro, a Érica, o pai era um homem violento que dizia que Pedro não podia chorar porque o homem não chorava e quem realmente lutava para tirar o filho do mundo da adicção de pó era a mãe. Pedro Dom foi internado 15 vezes e a sua mãe chegou a vender um apartamento para pagar o seu tratamento e uma clínica de reabilitação. Mas ele sempre voltava para a adicção em pó. Ele sempre voltava para a farinha. Em 2001, ele foi preso por porte ilegal de armas, mas acabou sendo diagnosticado como dependente químico e a sua mãe conseguiu fazer com que ele fosse encaminhado, na verdade, para um hospital penitenciário e não para cadeia comum. Ali, Pedro Dom conheceu traficantes e outros criminosos. E após a sua liberação, formou com esses caras aí, alguns caras que ele tinha conhecido lá, uma quadrilha especializada em roubos de casas e apartamentos de luxo no Rio de Janeiro. A aparência do Pedro, pessoal, como era uma aparência desses rapazes playboys aí que moram em áreas mais ricas, facilitava a circulação dele por esses bairros de luxo. E foi por isso que ele ganhou a alcunha de bandido gato ou bandido da classe média. Além disso, ele chegava aos locais dos roubos dirigindo carros de luxo e trajando roupas caras, o que fazia com que ele passasse batido por vários porteiros, vigilantes e até pela própria polícia e moradores locais que iriam ser assaltados por ele. A quadrilha agia na zona sul e oeste do Rio de Janeiro e causava pânico nos donos das residências que eles invadiam, pois muitas vezes os caras de dentro da residência eram espancados e tratados com extrema violência. Em suas ações, a quadrilha de Pedro Dom usava bastante violência e... Mano, os caras esculachavam as vítimas muitas vezes, tá? Chegando até mesmo a usar granadas, mano, pra intimidar os caras que eles estavam assaltando a casa ali. Ele andava sempre bem vestido, com roupas caras, né? Por isso que gostava de roubar roupas de grifes e calçados finos também na casa dos caras que ele invadia. Pedro Dom não era até africante de entorpecentes, tá, galera? Mas era um grande consumidor, o que o aproximou de integrantes do crime organizado, mais especificamente a Amigo dos Amigos, né? A organização criminosa do Rio de Janeiro, cujo nós já contamos aqui a história também pra vocês. Não só dela, mas da fundação e dos principais líderes. Essa aproximação da ADA o levou a ficar diversas vezes refugiados nas favelas da Rocinha, Santa Marta e do Complexo da Maré, tá? A gente até conta num vídeo que o Bentivi, que foi um comerciante de entorpecentes lá da Rocinha muito famoso, que reunificou a Rocinha, né? Parte baixa e parte alta, ele recebeu o Pedro Dom várias vezes lá na Rocinha e o Pedro Dom acabou ficando escondido ali por vários dias. Ali dentro das favelas, intocados, ele trocava os frutos de roubo por proteção e entorpecentes. Mas segundo a polícia, galera, ele tava se tornando uma espécie de soldado do tráfico, porque às vezes ele ajudava os traficantes em alguma coisa que os caras tinham que fazer, retomar um lugar ou dar uma prensa em alguém, tá? Diz que ele até pegava em fuzis lá na Vila Pinheiros e na Rocinha. Você tá vendo relações com o Bentivi, por exemplo, que a gente citou pra vocês agora há pouco. Bom, galera, o Pedro Dom tinha um parceiro que chamava Maurício Chaves da Silveira, conhecido como Mauricinho Botafogo, preso durante a Operação Gente Fina montada pela polícia pra desmanchar as quadrilhas de jovens de classe média. Eu acho muito louco esses nomes que a polícia civil, a polícia federal, dão pra certas operações, que a Operação Gente Fina é isso mesmo. E olha o nome do cara, ô mano, Botafogo é um bairro da Zona Sul muito famoso, de classe média, classe média alta. E aí o nome do cara é Mauricinho Botafogo. Vai vendo as fitas. E a polícia deu esse nome, né? Operação Gente Fina. A vida de Pedro Dom, pessoal, chegou ao fim em 2005, quando ele foi baleado em um confronto com policiais. O Pedro Dom deu muito trabalho em assalto lá no Rio de Janeiro, tá, galera? A verdade é essa daí já era. Eram 4 horas da manhã e ele tinha conseguido escapar de um cerco policial montado para prendê-lo na saída do túnel Rebouças, que ele era um cara bastante usado e corajoso pra fugir. Através de escutas telefônicas, a polícia tinha informação de que ele passaria por lá e montou um cerco com pelo menos 15 policiais. A força policial ficou durante 6 meses rastreando as ligações telefônicas de Pedro Dom e sabia que ele não se entregaria, pois ele dizia nessas conversas que preferia perder a vida do que ser preso, tá? Do que ter que amargar uma cana aí. Bom, aí ele meteu uma granada, fez uso de uma granada, né? E conseguiu escapar em um primeiro momento. Mas um policial efetuou um disparo no pneu da moto dele, que ele estava na garupa, e o piloto da moto fugiu em direção à Rocinha, mas acabou sendo preso. Pedro Dom invadiu um prédio de um apartamento localizado perto dali, que ele conseguiu sair da moto e fugir. E quando ele estava no terceiro andar do prédio, ele foi atingido por mais tiros. E ele foi socorrido, mas acabou morrendo, falecendo no hospital, vindo a falecer no hospital. Conforme o laudo do Instituto Médico Legal, Pedro Dom levou cinco disparos e perdeu a vida por causa de um disparo que acertou a região entre o estômago e o tórax. Na época, o seu filho tinha cerca de cinco meses de idade. A criança ficou aos cuidados da mãe do Pedro Dom, né? Que incansavelmente tentou livrar o filho do caminho que ele seguiu. E deve ser embaçado por uma mãe mesmo ver a derrocada do filho desse jeito aí, tanto no mundo dos entorpecentes, quanto no mundo do crime, né, mano? É muito embaçado essa fita. Deve ser muito complicado pra mulher conviver com essa situação aí. Bom, galera, essa foi a verdadeira história que a gente conseguiu aí pesquisar sobre o Pedro Dom. Aí vocês observem aí quais são as principais diferenças e divergências do audiovisual que foi produzido sobre ele e do vídeo que nós fizemos aqui. Mas garantimos que a Adriana, que fez o nosso roteiro aí, pesquisou bastante pra fazer isso daí. Ele passou por várias mãos, como sempre a gente faz esse trabalho. E esse trabalho só é possível por conta do nosso Apoia-se, do Pix e do Like de vocês. Então, se possível, entre no nosso grupo de Apoia-se. A partir de R$50, vocês participam de um grupo de estudos com a gente, que a gente faz um roteiro coletivo lá. A gente fez um esses dias atrás sobre manicômio judicial. Foi bem legal a experiência de fazer isso com eles. Várias pessoas interessantes lá no nosso grupo. Mas a partir de R$2, vocês já tem recompensa e já podem nos ajudar bastante. Assim como no Pix, vocês podem deixar qualquer valor aí. Um valeu falar, pô, achei muito legal esse vídeo. Uma bagulha que tirou um pouco da minha ignorância, que me trouxe várias curiosidades. Então, vou ajudar os caras financeiramente pra gente poder manter toda essa estrutura. Ademais, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque essas três coisas são as principais forças e ajudas que a gente tem por aqui. Porque sem vocês a gente não é nada. Eu costumo falar que a gente já formou uma comunidade aqui. Então, um forte abraço a todos. Tá aí o vídeo do Predudon que vocês pediram. Eu sou o João Paviotti. Aqui é a Corografia da História. Fui.